As curvas no caminho, os meus olhos tão distantes Eu quero te contar, os lugares que encontrei Como o céu pode mudar de cor Quando encontro o mar, quando encontro o mar Eu sobe no horizonte, como a estrela na manhã De repente a vida pode ser uma viagem E o mundo todo vai caber nessa canção Nessa canção Vou te pegar na sua casa, deixa tudo arrumado Vou te levar comigo pra longe Tanta coisa nos espera Me espera na janela Vou te levar comigo Eu quero te contar As histórias que eu ouvi Minhas diferenças Vou te encontrar O amor vai sempre ser amor Em qualquer lugar Vou te pegar na sua casa Vou te pegar na sua casa Deixar tudo arrumado Vou te levar comigo pra longe Tanta coisa nos espera Me espera na janela Vou te levar comigo Vou te levar comigo pra longe Vou te levar comigo pra longe Tanta coisa nos espera Me espera na janela Vou te levar comigo pra longe Tanta coisa nos espera